Fala pessoal, eu sou o Mauro e aqui no canal da Emporula Verde você vai encontrar muito conteúdo relacionado ao churrasco. Tanto o preparo em si do churrasco, quanto também você vai ter muito conteúdo relacionado aos acessórios para churrasco, como faca, garfo tridente, garra de urso, os garfinhos petisco, cutelo, suporte para faca. A Emporula Verde é uma loja online de acessórios para churrasco, então eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o nosso site. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais dos itens que a gente tem à disposição para venda no nosso site, vai ser um prazer receber a sua visita lá no nosso site. Mas independente, pessoal, aqui no YouTube a gente posta muito conteúdo para quem gosta de churrasco e é apaixonado por churrasco, assim como eu. Pode ficar por aqui, já se inscreve no canal para estar sempre recebendo a notificação quando a gente posta vídeo novo, para saber sempre o que está rolando por aqui. E também vou deixar aqui no link as nossas outras redes sociais, caso você queira nos seguir por lá também, vai ser um prazer. Um abraço e até a próxima!